Conhece alguém que já sofreu ou sofre, está sofrendo por depressão? Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você três estratégias pra você sarar da depressão sem utilizar remédios. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio pro seu desenvolvimento e hoje a gente vai falar sobre como superar um quadro depressivo, como é que você pode dar adeus à depressão. Sim, é possível você sarar da depressão? É possível? Existe a cura da depressão? Sim. Óbvio que você muitas vezes não vai conseguir sair dessa sozinha, você pode buscar ajuda de um profissional, mas eu acredito que se você fizer aí algumas coisas bem feitinhas na sua vida, você vai ficar muito mais forte ao sair dessa. Primeira dica que eu quero compartilhar com você é tenha um grupo de apoio. Quando a pessoa está num quadro depressivo, ela se sente muito sozinha, mesmo que ela tenha um monte de gente ao redor dela. Então busque pessoas de verdade que você possa contar, que você possa se abrir e pessoas que não vão te julgar. Ah, para com isso, está reclamando do quê? Você não tem do que reclamar na sua vida? A sua vida é maravilhosa e você está aí dizendo que está em depressão? Que bacharia é essa? Esse tipo de pessoa não vai te ajudar a sair da depressão, não. Inclusive pode piorar o seu quadro. Busque um grupo de apoio. Pode ser um grupo de apoio dentro de uma comunidade, pode ser um grupo de apoio familiar, mas é importante você ter um grupo de apoio. Segunda dica para você sair da depressão sem medicamentos é faça atividade física. Como assim, Gi? A pessoa quando está em depressão, ela não tem coragem nem de sair da cama. Como é que ela vai fazer atividade física? Faça atividade física, mesmo que você não tenha força ou vontade. Porque quando você movimenta as suas articulações, o seu corpo libera serotonina e endorfina e você vai se sentir melhor. Então mesmo que você não tenha vontade nenhuma, faça uma atividade física. E óbvio, escolha uma atividade física que te dê prazer. Uma atividade física que te dê um gostinho de quero mais, de continuar fazendo. E se de repente você respondeu aí internamente, eu odeio atividade física, eu não gosto de atividade física, busque uma atividade física onde você vai fazer acompanhado. É muito importante essa dica, sabe por quê? Às vezes o quadro depressivo é tão profundo, tão profundo, que por exemplo, se a pessoa, sei lá, ela vai fazer corrida. É uma atividade física, vai liberar serotonina e endorfina, mas se no meio da corrida ela tiver um pico de depressão, estranho, né? Porque depressão é pra baixo, pico é pra cima. Enfim, se ela tiver um momento depressivo muito forte, ela pode começar a ter pensamentos suicidas e dependendo do lugar que ela estiver correndo, isso pode ser um perigo até mesmo pra vida dela. Então é importante, dependendo do nível que esse quadro depressivo se encontra, você ter alguém aí do seu lado pra te ajudar a passar por tudo isso. Terceira dica, busque a ajuda de um profissional, pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser até mesmo um instrutor, sei lá, de yoga, meditação, que vá te ajudar, inclusive, a entender as suas emoções. Você não precisa passar pela depressão sozinho, não. Inclusive, eu quero te dar uma última dica. Música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Já reparou que um filme de suspense, às vezes você coloca no mudo, nem dá tanto medo assim, é porque a música intensifica as emoções. Então presta atenção que tipo de música, quando você tá aí se sentindo deprê, você escuta. Porque tem músicas que te deixam feliz, pra cima, e que podem te ajudar também a sair desse quadro. Aproveita essas dicas, deixa o seu like, e lembra, quem manda nesse canal é você, então deixa aqui abaixo o seu pedido pro próximo vídeo. Ah, e aqui no canal tem vários outros vídeos que eu falo sobre depressão, então se for a sua primeira vez, inscreva-se, e lembra, clica no sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar, tá bom? Beijos, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!